Mas é claro que a maior e melhor Páscoa do Brasil você encontra aqui na Chocolândia. E olha, Nunes, loja cheia, hein? Bombando, a loja tá bombando. São 3 milhões de quilos de chocolate e a Chocolândia preparou pra você. E olha, todos os chocolates e as embalagens, todos os produtos de Páscoa, pode pagar em 300 no cartão Visa, 300 no Mastercard. E pode aprender também, viu? A Chocolândia tem cursos, muitos cursos. Faça suas inscrições, aprenda a fazer ovos de Páscoa, bombons, vender e ganha até 300% de lucro. E tem uma novidade, olha. A loja está aberta 24 horas, viu? Olha que maravilha. E aos domingos até às 20. Fecha às 20 horas. Mas falando em ovos de Páscoa. Se você preferir comprar o ovo pronto, tem o ovo da marca Chocolândia, uma super promoção. Olha que bom, hein? Comprou 4 ovos, você vai levar o quinto grátis. Olha, acessa o site da Chocolândia, que é chocolândia.com.br, você vai encontrar 6 endereços. E olha, tem o da Avenida Monteiro Lobato, número 300, que é pro Vale do Paraíba, viu? Próximo do Calçadão. Vem pra maior e melhor Páscoa do Brasil, que é onde, Cris? Chocolândia, é claro. Estamos esperando você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí